Hoje eu estou aqui em São Paulo, na rua Avonhandava, que na realidade é uma rua que quase que pertence à família Mancini. E eles têm vários restaurantes aqui. E eu sempre que estou em São Paulo, eu sou apaixonado por comida italiana, eu sempre tento vir até aqui. E hoje me veio um pensamento, na verdade, uma sacada, sabe? Sobre o que faz algo ser tão forte e tão longilíneo, se eu puder falar, palavra bonita, longilíneo. Mas assim, durar tanto tempo. E cara, se você vai ali na fila, o negócio está lotado, sabe? E se você senta lá e come a comida de lá, você vê que é muito bom. Mas não é nada de outro mundo, no sentido de como isso é preparado. O que você tem ali são ótimos ingredientes e consistência na preparação. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre acho muito bom. E aí eu resolvi tentar transportar um pouco desse pensamento para o nosso universo. O universo do audiovisual, do cinema, dos videomakers, né? O que faz você ter essa longevidade dentro do nosso mercado? Nosso mercado é muito fluido. E eu conheço muitas pessoas que já estiveram no topo da parada e hoje em dia estão esquecidas. E também já vi muitas pessoas que de uma hora para a outra elas simplesmente estouraram, sabe? E muitas pessoas falam assim, ah, esse cara que estourou, cara, porra, foi sorte, né? Ou então o bicho deu um... teve um estalo lá e o negócio funcionou, sabe? Mas na realidade, todo mundo que está chegando num ponto, né, de solidez, talvez, né? Dentro da carreira profissional, seja isso, pelo menos ao modo de perceber, mais rápido ou mais lento, e isso sempre tem uma relação com consistência. Isso pode ser ao longo de muitos anos ou pode ser ao longo de muitos dias ou de muitas horas, mas você deve trabalhar com consistência. Se você faz vídeo, você tem que fazer vídeos com consistência. Tentar melhorar a cada dia. E é uma coisa que eu tenho trazido para a minha produção. E é, como eu falei, é cada vez mais difícil, é desafiador. Mas quanto mais consistência você tem, mais longevidade vai ter o seu negócio, né? Você deve começar a pensar sobre isso também como um negócio. Se você trabalha com isso, se você está querendo se profissionalizar, né, no universo dos videomakers ou dos editores, pense como um negócio. E o que mantém negócio é consistência. Consistência, assim como esse restaurante está aí há tantos anos. Porém, outro lado que você percebe é que não é só um restaurante. São vários de maneiras diferentes. Então, assim, é consistência mais inovação. Experimentos, testes, ideias novas, estudo mesmo. E por isso que eu estou aí estudando sempre, consumindo e fazendo curso e fazendo mestrado, doutorado, porque eu quero ir além e eu quero tentar transmitir isso da melhor maneira. Então, o que te leva a ter sucesso a longo prazo? Primeiro é pensar assim, pensar em longo prazo. Pensar que o que você faz agora e te dá um resultado nesse mês não necessariamente vai te dar um resultado ao longo de três anos, tá? E segundo é trabalhar com consistência. Muita consistência sempre. Não é reinventar a roda. Você não precisa toda hora ficar tentando provar que você pode pirar. Tenha um trabalho consistente e as pessoas devem saber o que vem quando você vai fazer um trabalho, né? Quando você entrega aquela garantia de qualidade. E aí a terceira coisa é isso. Buscar sempre inovar dentro de uma maneira segura também, tá? Veja se faz sentido pra você e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.